Olá, meus amigos, que Deus abençoe a tua vida. Mais uma vez, o nosso devocional de 21 dias de propósito. E hoje é o nosso décimo primeiro dia. O tema de hoje é Vencendo a Baixa Autoestima. A leitura bíblica de hoje está no livro de Marcos, capítulo de número 10, verso 27, que diz assim Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Antes de iniciar o nosso devocional deste dia, eu peço, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho aí ao lado, para que quando sempre eu colocar um novo vídeo, você receber a notificação, compartilhe. Envie este devocional pelo WhatsApp, pela sua rede social, para todos os teus amigos, para que outras pessoas também possam estar nos assistindo, nos ouvindo e também sendo um abençoado. Após o final deste devocional, eu quero orar por você. Há centenas de pedidos de oração, especificamente hoje eu recebi alguns pedidos de oração. Pessoas que vão fazer a sua prova de tese de doutorado, pessoas que vão enviar neste dia que você está ouvindo, estarão enviando exames aos médicos, pessoas que estarão fazendo cirurgia, pessoas que receberam milagre, pessoas que estão pedindo pela sua vida e alguns pedidos que me chamaram a atenção neste dia. Várias pessoas, não somente uma, nem duas, mais do que isso. Pessoas pedindo oração pela sua vida espiritual, pelo renovo espiritual. Pessoas que precisam de mais de Deus, que estão vivendo uma vida apática e elas sabem que podem produzir mais. E justamente por isso, Deus me tocou, me deu um texto muito lindo, que é o que nós lemos agora e eu quero meditar contigo. Envie esse devocional. Outras vidas precisam ouvir, outras vidas precisam orar conosco. E você também pode ser um canal de bênção para abençoar o teu amigo. Então vamos ao nosso texto deste dia. É incrível o número de pessoas talentosas que apenas ficam à parte da vida e não fazem nada. Elas nunca dão um passo à frente para usar os dons que Deus lhe deu. Porque, em primeiro lugar, elas não acreditam que sejam talentosas. Quem sabe você é uma dessas pessoas que sempre ficam se negando dos propósitos deste projeto. E se negando do seu talento, do que Deus colocou ao seu coração, com medo, como foi o caso de Gideão. Quando o anjo chegou para Gideão e disse, homem valoroso. Gideão tentou se esquivar daquele chamado, achando que ele não tinha potencial. Quando ele inventou as desculpas e disse, eu sou o menor da minha casa. A minha casa é a menor da tribo. E a minha tribo é a menor de Israel. Ele tinha um grande potencial. Deus acreditava nele. Mas ele mesmo estava desacreditando do chamado e do potencial que havia na vida dele. Na verdade, é que Deus deu a cada um de nós, dons, talentos e habilidades. Ele tem um grande plano para você e te deu recursos para fazer grandes coisas para o seu reino. Mas até você se ver do jeito que ele te vê e confiar que ele permita que você use os seus dons, você não viverá de acordo com o seu potencial dado por Deus. Se você está lutando com a baixa autoestima, uma imagem ou uma autoimagem ruim e falta de confiança. Eu quero que você saiba que você foi criado por Deus com um potencial incrível. E quando você confiar em Deus e acreditar que pode fazer o que ele diz que você pode fazer, você cumprirá o seu propósito para a sua vida. Por isso, meu amigo ouvinte, lembre-se, todas as coisas são possíveis com Deus. Quando você colocar a sua confiança nele, você estará livre para viver de acordo com o seu potencial. Neste momento eu quero orar com você, eu quero orar pela tua vida. Ore e peça a Deus que ele venha te ajudar através dos seus dons. Que com os seus dons e talentos que o Senhor te deu, você possa triunfar. Eu acredito que o Senhor fez em você e tem dado a você um grande potencial, porque o Senhor é um grande Deus. Hoje eu coloco você em minhas orações. Eu creio, eu confio no Senhor e eu acredito que todas as coisas são possíveis através de Deus. Vamos orar então? Você que está se sentindo fraco e debilitado. Você que está se sentindo sem coragem, está desencorajado. Você que acha que não tem nenhuma perspectiva. Você que acha que não tem nenhum potencial. Eu quero orar por você. E Deus vai abençoar a tua vida. Oremos então neste momento. Oremos então neste momento. Pai nosso que estás no céu. Nós te agradecemos, querido Deus, de todo o coração. Por mais uma vez, por mais essa oportunidade, que o Senhor nos concede de poder orar, de poder falar contigo. E neste momento, Senhor, de poder pedir ao Senhor a renovação de nossas forças. A tua palavra diz, Jesus, que aqueles que esperam no Senhor são semelhantes às águias, que voam alto, que renovam as suas forças. Então, neste momento, Jesus, eu oro justamente por essa pessoa, que não tem voado alto, pelo contrário, Jesus, essa pessoa que tem voado baixo. A vida dessa pessoa que não anda bem, Senhor, são problemas, são tristezas, são lutas, são dificuldades, Pai. Dores de cabeça e tantas coisas, Senhor, que tem tirado a paz o sono desta pessoa, Pai. E muitas das vezes, Jesus, essa pessoa que agora me ouve, que se sente desanimada, Senhor, que se sente cansada, que se sente fraca, Senhor. Pessoas que pensam neste momento em parar com tudo, em largar tudo, em desistir de tudo, Senhor, porque é duro, Senhor, a sua luta. É duro, Senhor, a angústia que ela vive, Senhor, ela luta e não prospera, Senhor, ela batalha e não tem vitória, Senhor. Por isso, Jesus Cristo de Nazaré, neste momento, Senhor, e ter sido por essa pessoa, Senhor, que às vezes acaba desanimando, Senhor. Já não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de clamar, Senhor. E como a águia, Senhor, triste e desanimada, essa pessoa, Senhor, que agora não consegue nem voar alto, vive como que se arrastando, Senhor, sem força. Vive, Senhor, reclamando, se lamentando da vida constantemente. Esta é a realidade de muitas pessoas nos dias atuais. Através desta pandemia, das angústias, das aflições da vida, essa pessoa tem vivido dias de tormentos, dias de dores e dias de dificuldades. Até mesmo essa pessoa, Senhor, que quem sabe agora está com a sua auto-baixa estima, Senhor, jogado ao chão. Sair de casa para ela é difícil, Senhor. Enfrentar a vida é difícil. E trabalhar é difícil, Senhor. Conviver com as pessoas para ela é difícil, Senhor. Há um desânimo. Há um sentimento de tristeza no seu coração, Senhor. Oh, Espírito de Deus, quantas vidas, Senhor, estão agora, Senhor, trabalhando, Senhor, vivendo, mas vivendo a base de medicamentos, Senhor. Mas chega um ponto, Senhor, pessoas que nos relatam que nem mesmo medicamento, Senhor, traz mais alívio a sua alma, traz mais força e vontade de viver, Senhor. Os medicamentos já nem fazem efeito, Senhor. E não é somente a idade, Pai, são as angústias das almas, dos tempos modernos, Senhor. É a situação que muitas pessoas têm vivido, Senhor. Muitas pessoas estão desanimadas. Pai, mas a Tua Palavra, Senhor, a Tua Palavra nos diz, Senhor, que o Senhor dá novas forças aos cansados, Pai. E enche de energia os fracos, Pai, oh, Espírito Santo de Deus. Agora eu te peço, em nome de Jesus, enche, Senhor, essa pessoa do Teu Espírito, Senhor, de energia, Pai. De energia para que ela possa lutar, Senhor, para que ela possa erguer a cabeça, para que ela possa buscar, Senhor, aquilo que ela tanto almeja. A Tua Palavra, Jesus, está escrito, Pai, que os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Aqueles que confiam em Ti, Senhor, eles voam nas aturas como águias, Pai. A Tua Palavra diz que eles correm e não perdem as forças. Eles andam e não se cansam. Pai, então, de acordo com a Tua Palavra, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor dê essa força a essa pessoa, Senhor, dê força a essa mulher, a este homem que está orando comigo agora, Pai. Em nome de Jesus, renova, Senhor, as forças dessa mulher, Senhor. Renova as forças desse homem. Não permita que ela caia, Senhor, que ele permaneça nessa situação. Porque é justamente isso que os inimigos querem, Senhor, que essa pessoa se entregue, que essa pessoa se dê por vencido, que essa pessoa não lute mais, não se erga novamente, Pai. Mas eu intercedo por Ti, Senhor. Pai, eu creio na Tua Palavra, Senhor, que os que estão vivos, Senhor, ainda têm esperança, Pai. Então, se essa pessoa está me ouvindo agora, Senhor, quem sabe chorando, é porque está viva, Senhor. E se está viva, apesar dos problemas que ela tem, Senhor, ela não está morta, Senhor, ela está viva. E se essa pessoa está viva, Senhor, de acordo com a Tua Palavra, Senhor, há esperança, sim, para essa vida, Senhor. Renova, Senhor, o ânimo. Renova a força dessa pessoa. Renova as forças, Senhor, dessa pessoa. E faz dela uma pessoa vencedora, Senhor. Renova, Senhor, a sua casa, a sua vida. Abençoa a sua família neste momento, Senhor. Enquanto, Senhor, nós estivermos orando, Senhor, que ela seja renovada. E no final desta oração, que ela sinta algo de Deus na sua vida. Algo de Deus na Tua casa. Eu ordeno, pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda seta, toda obra satânica caia por terra agora, em nome de Jesus. E opera um grande milagre na vida desta pessoa. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta oração. Obrigado por este devocional, Senhor. Milagres já estão acontecendo, Senhor. Pessoas estão testemunhando dos milagres de cura, de renovação, de retorno, de salvação. Tu és grande, Jesus. Tu és fiel. Muito obrigado, meu Jesus. Queridos, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe tu lá. Esta oração deste dia foi diferente. Esta oração deste dia, Deus ministrou algo diferente na tua vida. Você vai ser renovado, renovada. Você vai ser cheio novamente. A tua casa voltará à alegria e à prosperidade. Deus está atendendo a tua oração. Haverá milagres, sim. Se possível, compartilhe-se esse devocional. Escreva-nos nos comentários. Deixe o teu testemunho, o teu pedido de oração. E Deus vai abençoar a tua vida, a tua casa. Muito mais. Um abraço do teu amigo Miquel e a Souza. Até o próximo devocional. Fica na paz. Amém. Amém.